Chevrolet Camaro SS 2023 V8, esse modelo que estamos mostrando nas imagens que vimos na concessionária Carreira da Asa Norte em Brasília está pintado na cor Branco Summit, então é um modelo esportivo com motor V8, 6.2 litros, vem com uma dianteira com faróis de LED em termos de consumo em cidade de gasolina, 6.2 km por litro, o consumo de gasolina em estrada é de 9,4 km por litro é um consumo um tanto quanto elevado, só gasolina, é um modelo importado dos Estados Unidos, porém é um modelo esportivo com motor V8, 6.2 litros o Camaro SS vem com um interior bastante esportivo, também configuração em preto, um aspecto em termos de revestimento totalmente em couro o porta-malas comporta 208 litros de capacidade volumétrica, um porta-malas um tanto quanto reduzido, porém adequado para essa proposta esportiva do Camaro, lembrando que esse motor V8, 6.2 litros, ele tem 461 cavalos e 62,8 kgfm de torque ele tem uma associação com uma transmissão automática de 10 velocidades, com isso ele acelera esse esportivo de 1.709 kg de 0 a 100 em 4,2 segundos aí o motor V8, realmente muito impressionante esse Musco Car, essa configuração mecânica a velocidade máxima do Camaro SS de 290 km por hora, então um modelo que realmente impressiona bastante também por conta de suas dimensões, lembrando que é um carro com 4,78 metros de comprimento é um cupê com entre-ichos de 2,81 metros, ele é bem baixo, com 1,34 metros de altura e ele tem uma bitola dianteira de 1,60 metros, então visual traseiro também bem esportivo lembrando que esse modelo, por se tratar de uma configuração muito esportiva, ele tem um espaço interno tanto quanto reduzido, sobretudo na traseira, sendo um modelo evidentemente 2 mais 2, ou seja, um modelo esportivo 2 adultos na dianteira, eventualmente 2, 2 crianças na traseira é o mais adequado é um Musco Car, vem com esse aerofólio traseiro, as lanternas são em LED, dupla saída de escape ao ronco é espetacular esse ronco desse motor V8, 6.2 litros aspirado, então um interior aí com uma possibilidade de você fazer a alteração da tonalidade, aí o consultor de vendas, Johnny, ele vai mostrar para nós mas aí ele permite, por exemplo, que troque de azul para vermelho, tem múltiplas possibilidades de tonalidade isso com outros recursos do Chevrolet Camaro SS, lembrando que ele vem com rodas de 20 polegadas e aí